Davi, vem orar aqui então, vamos orar? Amém, que bom que Deus entende, né? Deus entendeu tudo. Deus, queridos, eu quero convidá-los nesse instante a juntos estarmos meditando num texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, o Evangelho é de Jesus, mas foi pelo Espírito Santo inspirado na vida de um servo de Deus chamado Lucas, médico. E no capítulo de número 8, a partir do verso número 49, perdão, a partir do verso número 40, até o verso número 56. Espero que os irmãos estejam de fato orando pelo pastor, como o irmão José estava orando aqui pela minha saúde. Que tem uma gripe que parece não quer me largar, mas eu continuo acreditando que o nosso Deus é o Jeová Rafa que cura toda a enfermidade e que ele mais uma vez me traga a cura e eu possa sim pregar a sua palavra nesta noite. Antes, porém, eu queria fazer duas colocações. A primeira delas, você deve ter ouvido pessoas falando assim, ah, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa assim, muito confiante, eu sou uma pessoa de muita fé. Essa é a característica, outra característica, talvez você conheça, são aqueles que se afirmam cristãos, se dizem crentes ou confiantes em Jesus. E em algum momento, eles pensam assim, será que de fato eu creio mesmo? Não sei se você já passou por isso, alguma vez a sua mente passou um pensamento desse tipo, será que eu vou para o céu de verdade? Esses dias eu encontrei uma pessoa que me fez essa pergunta, e ela disse, pastor, eu tenho pedido uns pensamentos estranhos, esses dias eu pensei, será que de fato eu sou crente? Será que eu vou para o céu? E aí ela terminou fazendo a seguinte pergunta, o senhor já pensou nisso? Eu disse, muitas vezes. A minha certeza não é no meu pensamento, a minha certeza é na palavra de Deus, porque pensar esse tipo de coisa, muitas vezes eu já pensei. Essa semana mesmo eu estava pensando, será que de fato Deus me chamou para o ministério? Ou eu estou me iludindo a mim mesmo? Agora, o que me conforta, o que me consola, o que me confirma, não é o fato dos meus pensamentos, porque os meus pensamentos, eles não dominam a minha vida, nem dirigem a minha vida. O que determina a minha vida é a minha confiança na palavra de Deus. Não são pensamentos que surgem uma vez ou outra, que vai determinar a história da minha vida. Mas isso não nos tira uma necessidade. Qual é a necessidade? De nos perguntarmos e confirmarmos sobre aquilo que é a fé que temos, se ela de fato é verdadeira. Se ela de fato está direcionada àquele que pode nos salvar e àquele que de fato deve ser o único a quem eu devo dedicar a minha confiança. Porque a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, nós temos que colocar nele, do princípio ao fim, toda a nossa confiança. Então, diante disso, algumas vezes é preciso que a gente olhe para a palavra de Deus, não para os nossos pensamentos, não para a nossa mente, não para as nossas ideias, mas para a palavra de Deus, para aquilo que a Bíblia afirma. E viemos a nos perguntar, será que a minha fé é verdadeira? Será que ela de fato é aquela fé que a palavra de Deus afirma que eu devo ter? E baseado nisso, eu quero ler esse texto, eu queria que você, a partir dessa pergunta, será que de fato eu creio? Ou será que apenas eu vivo arrotando a expressão, ah, eu tenho muita fé? Será que eu vivo apenas usando isso como uma expressão que foi transmitida pela tradição familiar, ou pelo contexto de sociedade, afinal de contas, dizem que no Brasil 98% das pessoas acreditam em Deus? Será que isso não é um contexto social que me faz dizer, não, eu tenho fé em Deus? Ou isso de fato é verdadeiro? Ou isso de fato é real? Ou essa ideia que paira sobre a minha mente tem base bíblica para eu continuar vivendo isso? Então nos diz o seguinte a palavra de Deus a partir do verso de número 40 Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando Escreveu um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga E prostrando-se aos pés, Jesus lhe suplicou que chegasse até a sua casa Pois tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava à morte Enquanto ele ia, as multidões, ou a multidão melhor, o recebeu Ele ia, as multidões o apertavam Certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia E a quem ninguém tinha podido curar E que gastara todos os remédios, todos os seus haveres com os médicos Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste Logo se lhe estancou a hemorragia Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou Porque senti que de mim saiu poder Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula E prostrando-se diante dele, declarou A vista de todo o povo, a causa por que ele lhe havia tocado E como imediatamente fora curada Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga Dizendo, tua filha já está morta Não incomodes mais o mestre Mas Jesus ouvendo isso lhe disse Não temas, crê somente E ela será salva ou ela será curada Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele Senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina E todos choravam e a pranteavam Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta Menina, levanta-te Voltou-lhe o espírito Ela imediatamente se levantou E ele mandou que lhe dessem de comer Seus pais ficaram maravilhados Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido Que o Senhor mais uma vez faça-nos compreendedores da sua palavra Amém Queridos Eu gostaria de, diante desse texto Perguntar-nos Será que a minha fé é verdadeira? Ou o que demonstra, ou o que prova Que de fato a fé que eu possuo é verdadeira? Eu quero fazer aqui alguns testes a partir desse texto O que pode comprovar isso? O que é necessário para que isso seja comprovado? Se você de fato tem uma fé verdadeira Você é obediente Quem crê verdadeiramente em Jesus Obedece aquilo que ele manda Aqueles que creem em Jesus São obedientes à sua palavra Não há ninguém que tenha verdadeiramente fé em Jesus Cristo Que não tenha o desejo Que não tenha o desejo E que não tenha a possibilidade ou a capacidade De obedecer a Jesus Um dos comprovantes de que a nossa fé é verdadeira Uma das provas da fidelidade ou da verdade Da autenticidade da nossa fé É o nosso desejo de obedecermos ao Senhor Jesus Cristo Olha o que nos diz a palavra de Deus nesse texto Abra a sua Bíblia aí No capítulo 8 ainda No verso número 49 e 50 Enquanto Jesus ainda estava falando Com aquela mulher que ele havia curado Aquela que sofreu de um fluxo de sangue Chegou alguém da casa de Jairo O dirigente da sinagoga e disse Sua filha morreu Não incomode mais o mestre E aí Jesus Cristo de imediato diz Não temas Crê somente A tua filha será salva A palavra de Deus deixa de modo muito claro Que ali houve da parte de Jairo O desejo de obedecer a palavra de Jesus Ele foi confrontado com a morte da filha Ele foi informado de que não havia mais solução Para a sua súplica Para a sua busca a Jesus Ele buscou Jesus porque ela estava enferma Acreditava que ele podia curá-la Mas ali já não havia mais motivo De continuar seguindo a Jesus Porque ela havia morrido O texto diz Olha, ela faleceu As pessoas informaram a ele Olha, não incomode mais o mestre Não se preocupe em perturbar mais Jesus Porque para você não tem mais solução Mas diante da palavra de Jesus Jairo continuou seguindo a Jesus Cristo A verdadeira fé Ela nos leva a viver uma vida de obediência Não há ninguém que obedeça a Jesus Que não creia nele Como não há ninguém que crê em Jesus Que não deseja obedecê-lo Não há como você viver uma vida de fé Em Cristo E não sentir o desejo De obedecer aquilo que ele fala A palavra que eu acredito É aquela que eu pratico Aquilo que eu creio É aquilo que eu faço Se eu não acredito em algo Eu não vou fazer isso As nossas ações As nossas atitudes Elas são determinadas Pelas nossas crenças Aquilo que eu creio Vai determinar a minha ação Ou seja, se eu tenho fé em Jesus Eu vou obedecer aquilo que ele manda Não adianta você viver dizendo Olha, eu creio em Jesus Eu acredito em Jesus Eu tenho fé em Deus Se você não obedece aquilo que ele fala Porque se você não faz isso Esta fé que você diz Professar Que você diz ter Ela é enganosa Ela é falsa Ela é mentirosa Ela é apenas o uso das palavras Mas ela de fato não existe Por isso é importante que nós saibamos Que a verdadeira fé Ela nos conduz a obediência Ela nos leva a obedecer aquilo Que nós abraçamos Como motivo da nossa fé Eu não faço simplesmente de Jesus Aquilo que é Alguma coisa que eu estou Tomando como algo a seguir Mas eu faço de Jesus Aquilo a quem eu entrego a minha vida Existe um fundamento básico Entre a fé cristã E todas as outras formas de crença As outras formas de crença Elas estão alicerçadas Naquilo que foi ensinado Por esses mestres Que fundaram essas religiões Você precisa abraçar Aquilo que essas religiões Dizem Ou que eles falaram E a partir daí Você vai se tornar então Um seguidor daquela religião Mas no nosso caso No cristianismo É diferente Porque no cristianismo Nós primeiro precisamos Conhecer aquele que é O fundador da nossa fé É o fundamento da nossa fé Nós não vamos obedecer a Jesus Por aquilo simplesmente que ele falou Mas a partir de uma experiência com Jesus Do relacionamento com ele É que eu vou desejar obedecer Jesus Cristo É por isso que no cristianismo A fé em Jesus Ela é essencial Para que haja obediência Porque significa dizer Que eu não estou fazendo Simplesmente aquilo que ele falou Eu estou fazendo algo Que é motivado Pela minha relação com Deus A partir de um encontro Verdadeiro com Jesus E aí eu estou obedecendo Aquilo que ele me falou Eu não estou abrindo Eu não estou Abraçando apenas Um número de De regras Ou de normas Ou de mandamentos Eu estou abraçando Alguém Eu sigo alguém E eu sigo Jesus Então quando eu decido Entregar a minha vida a Cristo Eu decido Obedecer a Jesus Porque eu não estou tomando apenas Uma quantidade de normas Eu estou entregando a minha vida A alguém E este alguém É quem eu vou seguir Fé no cristianismo Implica em obediência Se eu não tenho obediência De fato não existe fé Verdadeira No meu coração Para aqueles que se Arrogam Dizendo que tem fé Mas não obedecem Aquilo que Deus fala Ou tem fé em Deus E não obedecem Aquilo que ele diz Há um texto lá em Tiago capítulo 2 Verso 19 Quando ele diz Você crê que existe um só Deus? Muito bem Até mesmo os demônios Crem E estremecem Diante dele Esse tipo de crença De que Deus existe Não é a crença Ou a fé Que deve existir Naqueles que vivem com Deus Porque essa crença É a crença da entrega É a crença De alguém Que se coloca Por completo Sobre o domínio Controle Liderança Senhorio Dessa pessoa Que diz crer Não é apenas dizer Olha eu creio Que o Senhor existe Ou que o Senhor existiu Eu creio Porque eu entreguei A minha vida a Ti E a partir daí Eu vou viver Uma vida diferente E é impressionante Que aqueles que têm Jesus Eles começam a viver De forma diferente Eles não vão viver Mais a mesma vida No momento que eu entrego A minha vida a Jesus Eu creio nele A minha vida é mudada Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Tudo se fez novo Há uma mudança de vida Há uma transformação de vida Eu lembro que alguns anos atrás Eu preguei numa igreja Chamada Primeira Igreja Batista De Cabo de Santo Agostinho E quando eu preguei naquela igreja Era uma conferência de jovens E a igreja É uma igreja que tinha muitos jovens Lotada Um auditório para mais de mil pessoas E estava abarrotado de gente Por todos os lugares E foi um trabalho muito bonito Esse congresso Foram sete noites de conferência De pregação E sete noites de gente ali Entragando a vida a Jesus Muitas pessoas Mas eu tenho lembrança Que na última noite Eu já vi aproximadamente Umas 20 pessoas à frente Tomando a decisão ao lado de Cristo Sai um homem Completamente mal trapilho Mal vestido Com a roupa rasgada E com aparência de sujo E alguém que estava vivendo De forma medicante E ele veio em direção Aquele momento De entrega de vida a Jesus A plataforma E ali enquanto ele estava chegando Eu estava orando pelas pessoas E eu percebi que alguns Se levantaram no sentido De tentar impedir ele de chegar Ou de tentar ajudá-lo A não criar problema E alguns começaram A trazer ele Tentando evitar que causasse tumulto E ele foi vindo até a frente E aí eu cheguei próximo a ele Orei por ele Colocando a vida dele Diante de Jesus Entregando aquela vida a Cristo E aquele homem Apesar de estar embriagado E era perceptível Pelo cheiro Que ele inalava de álcool E ele estava embriagado Eu orei por ele Naquele momento Entregando a vida dele a Jesus E aí terminou aquilo Era o domingo à noite Acabou Uma festa bonita Todos nós saímos Seis meses depois Eles me convidaram Para o aniversário da igreja Eu fui pregar também No mesmo domingo E aí seis meses depois Eu voltei lá Para pregar aniversário da igreja E quando eu vinha na rua A gente descia Numa estação de ônibus E tínhamos que subir Uma ladeira enorme A igreja ficava Num lugar bem alto E nós estávamos subindo Caminhando em direção Ao lugar de culto O lugar onde ficava a igreja E quando eu estava chegando O próximo Eu vi que alguém Estava à frente da igreja Distribuindo folheto Convidando pessoas Um homem todo arrumado Forte E aí eu vinha chegando E quando ele me viu De longe Ele disparou na minha direção E chegou perto de mim E me abraçou Os folhetos caíram A bíblia caiu Ele me abraçou Forte Ele disse Pastor Que bom que o senhor está aqui Que bom vê-lo de novo O senhor não sabe Como é bom estar O senhor lembra de mim Eu disse Sinceramente não O senhor não lembra de mim Eu digo Não, não lembro Mas o senhor também Não ia conseguir lembrar Eu disse Mas por que eu não ia conseguir Lembrar de você O senhor lembra que na última noite Do congresso de jovens Eu fui à frente Eu digo Foram tantas pessoas Eu não lembro de você em específico O senhor vai lembrar É aquele homem Mal vestido Mal trapilho Fedoreto Sujo Embriagado Que foi à frente Eu era conhecido Como o louco Da área Como aquele Que era desequilibrado Como aquele Que vivia Caído pelas ruas Do centro Aqui de Cabo De Santo Agostinho As pessoas olhavam Para mim Com pena Naquela noite Alguém colocou A mão Sobre a minha Sobre o meu ombro Me chamou Para a igreja Eu fui assistir Entreguei a minha vida A Jesus E pastor Olha para mim Olha o que Deus Fez comigo A minha vida Foi transformada E pastor Ainda quero dizer mais Para o senhor Até o meu cachorro Mudou de vida E aí naquele momento Eu achei engraçado Fiz de conta Que no ouvido Crente novo Está começando a fé agora Deve ser um momento De euforia E aí eu fui seguindo Esses dias Eu lembrei desse fato Porque eu comecei A ler o livro De um puritano Chamado Roland Riel E ele fala Exatamente isso Aqueles que um dia Abraçaram a fé cristã E entregaram a vida A Jesus Ele diz Olha estes Que fizeram isso Até o seu gato E o seu cachorro São melhores Eu digo então Ele era a verdade Ele falou Era a verdade O cara De fato O cachorro dele Mudou para melhor O evangelho Ele faz isso Ele transforma a vida Ele muda as pessoas Ele muda a história De vida O evangelho Ele não nos deixa Do mesmo modo A fé em Jesus Me levam a vida De obediência E essa vida De obediência É uma vida Transformada Pelo poder De Deus Não há como Seguir a Jesus E continuar Vivendo do mesmo modo Meu querido Minha querida Meu amigo Meu irmão Irmã em Cristo Eu quero dizer Para você Olha É muito simples Se a sua fé Se a sua fé Não tem mudado A sua vida Não tem transformado As suas ações Não tem conduzido Você a uma vida De santidade De entrega De dependência Em Deus Alguma coisa Há de errado Com essa fé Que você professa Com essa fé Que você diz ter Porque fé Em Jesus Muda A nossa História Muda A nossa Vida Nós não Podemos Continuar Mais os mesmos Segunda coisa A fé Verdadeira Nos leva A seguir A Cristo Mesmo Quando Não recebemos A resposta Ao nosso Clamor Observe Que Nesse Momento No verso 51 Nós vemos Que Diz o seguinte Quando Chegou a casa De Jairo Jesus Não deixou Ninguém entrar Com ele Exceto Pedro João Tiago E o pai E a mãe Da criança Ou seja Mesmo Sabendo Que a criança Havia morrido Ele não Deixou De seguir A Jesus Ele não Deixou De ir Com Jesus Cristo Ele poderia Simplesmente Dizer Bom Eu vim aqui Para que o senhor Curasse Minha filha Minha filha Morreu Para que Que eu vou Continuar Seguindo o senhor Qual o objetivo Que eu tenho De continuar Indo atrás Do senhor Ou seguindo Aquilo que o senhor Fala Se aquilo Que eu vim Buscar Não aconteceu Mas a verdadeira Fé Leva-nos A seguir Ao senhor Mesmo Quando Os milagres Não Acontecem Mesmo Quando as Respostas Não Vêm Aqueles Que creem Verdadeiramente Em Jesus Eles estão Com Jesus Seja isso No tempo Bom No tempo Ruim Seja isso Na resposta Positiva Ou na resposta Negativa Eles Jamais Vão Largar Jesus Porque eles Colocaram A sua fé Não naquilo Que ele Pode dar Não naquilo Que ele Pode fazer Mesmo Credo Que tudo Ele pode Fazer Mas eles Colocaram A sua Confiança Em Jesus E a ele O seguem Eles não Vão deixar De confiar Em Jesus Cristo Porque Simplesmente Não aconteceu Do modo Como eles Queriam A fé Verdadeira Nos leva Assim A continuarmos Mesmo Quando os Milagres Não ocorrem E olha Que era Uma coisa Terrível Já Ele havia Perdido A filha Não é Costume Da história Da vida Humana Nós Os pais Enterrarmos Os filhos São os filhos Que normalmente Enterram Os pais Imagine A dor E o sofrimento Daquele homem Imagine A angústia Daquele ser Humano Naquela hora Quando soube Que a sua Filha Havia morrido Ele Talvez Tivesse Todos Os motivos E desculpas Para abandonar Jesus Mas Naquele momento Ele decidiu Continuar Seguindo A Cristo Ele Não sabia Que Jesus Haveria De fazer Com que A sua Filha Voltasse A vida Até Então Isso Não havia Acontecido Jesus Não disse A ele Olha Me segue Que quando Chegar Na tua Casa Ela vai Voltar A viver O que Jesus Diz Para ele Olha Não temas Crê Somente A tua Filha Será salva Não temas Creia Somente A verdadeira Fé Ela vai Continuar A despeito Ou não Daquilo Que está Sendo Suplicado Pedido Buscado Por nós Venha Ou não Acontecer E aí Eu quero dizer Para vocês Que muitas Vezes Nós estamos Diante de Pessoas Que deixam E abandonam Jesus Por qualquer Coisa E eu tenho Que ser sincero Eu acho Que eles Nunca Conheceram Jesus Alguém Que conheceu O Senhor Da Glória Que foi Tocado Pelo Deus Vivo Verbo Encarnado Alguém Que teve Todos Os seus Pecados Perdoados Na cruz Do Calvário Alguém Que recebeu De Deus De Deus A certeza E a convicção Da eternidade Da glória Ao lado Do Deus Eterno E deu O privilégio De ser chamado Filho Do Deus Altíssimo Alguém Vai deixar Isso Nunca É porque Ainda Não Conheceu Ou a fé Não é Verdadeira Nele Eu conheço Pessoas Que deixam O Evangelho Por tantas Coisas Teve uma irmã Que foi muito Dedicada Nessa igreja E ela Deixou a igreja Porque Deus Não lhe deu Um marido Não acho Que é brincadeira Não Que é verdade Esses dias Eu encontrei Novamente Aí Falei com ela Por que você Não volta Para Jesus Não volta Para a igreja Não assume De volta Seu compromisso Com Cristo E ela disse Enquanto Deus Não me der Um marido Eu não Volto E ela Me pergunta Por que Que o senhor Acha que Deus Não mandou Um marido De um livramento Você não Sabe o que é Marido Marido É um negócio Terrível Se você Soubesse Você não Ia querer Ter É livramento Minha senhora Mas ela Não acreditou Em mim Não sei por que A vontade De casar É tanta Que ela Não acredita Em mim Mas pode Ter certeza Livramento Deus quer Poupar você Do problema Maior E você Não está Entendendo Mas ela Deixou Porque Deus Não concedeu A ela O que ela Queria É uma pena Que muitos Achem que Os milagres Podem nos levar A confiar Mais em Deus Lê do engano Lê do engano Não pense Você Porque você Vê milagres Você vai ter Mais fé Em Deus Se você Ler os evangelhos Você vai ver Que milhares E milhares De pessoas Viram Experimentaram E receberam Milagres Feitos Por Jesus Quando ele Foi levado Aos céus Tinha 120 Reunidos Milagre Não produz Fé Milagre Não produz Confiança Em Jesus Alguns anos Alguns anos Atrás Já há bastante Tempo Eu estava Aqui na igreja Um dia de semana Pela manhã E uma irmã Que tinha Se batizado Há pouco tempo Tocou a campainha Veio aqui E disse Pastor eu queria Conversar com o senhor Pois não E nós começamos A conversar E mal Começamos a falar Ela começou A chorar E chorou Copiosamente E aí Ela me disse Pastor eu tenho Uma dor na alma Muito grande Mas qual é o problema E ela disse Eu sou médica Sou pediatra E o meu maior sonho É ter um filho E eu disse Para ela Então vamos orar Pedindo para que Deus Lhe dê A oportunidade De ser mãe E ela me disse Eu estou vendo O tempo passar A idade está chegando O senhor sabe Como médico Eu sei que existe Um limite físico Para a gravidez E para uma gravidez Que seja saudável E isso tem me perturbado Tem me angustiado muito E eu quando O trato de crianças Isso me dói A alma profundamente Porque eu fico Perguntando para Deus Deus por que o senhor Não me dá o privilégio De ser mãe Nós oramos Passaram-se Alguns meses Dois, três meses Aquela senhora bate Aqui de novo Na igreja Com um sorriso De orelha a orelha Dizendo Pastor Deus Deus Me deu o privilégio De gerar uma criança Eu estou grávida Eu estou com Dois meses De gravidez Foi uma gestação Maravilhosa Sem nenhum problema A criança Veio ao mundo Uma criança saudável Linda Ela está fazendo Mais ou menos Doze anos Deve ter a idade Do meu filho Caçulo Pedro Nasceu na mesma época Pois fazem doze anos Que essa irmã Não vem à igreja E mora nessa mesma rua Onde a igreja Aonde a igreja está localizada Fé verdadeira Não é motivada Por milagres Os milagres Não nos aproximam De Deus A fé Nos aproxima De Deus A Bíblia diz Que é necessário Que aqueles Que se aproximam De Deus Creia que ele existe E que é galardoador Dos que o buscam A fé Nos conduz A Deus A fé Nos leva Para próximo De Deus Milagres Eles não Produzem fé No coração Infelizmente A Bíblia diz Que o que produz Fé no coração Não são as coisas Que Deus faz Mesmo que saibamos Que ele faz E faz De forma tremenda E maravilhosa E eu creio nisso Mas a Bíblia diz Que o que provoca Fé no coração É a palavra De Deus A fé Vem pelo ouvir E ouvir A palavra De Cristo É a palavra De Deus Que vai produzindo Fé no nosso coração Por isso que eu insisto Com as pessoas Quando elas vêm A este lugar De volta No próximo domingo Escuta mais A palavra Venha de novo Porque essa palavra Vai produzir Fé Verdadeira No seu coração Há uma outra Situação A fé Verdadeira É a escolha Por seguir A Cristo Mesmo quando Outros Nos dizem Que não vale A pena É a escolha De seguirmos A Cristo Mesmo quando Outros afirmam Não vale A pena Observe o que diz O verso 49 Não incomodes Mas o mestre A sua filha Morreu Verso 52 53 Não chorem Disse Jesus Ela não está morta Mas dorme Todos começaram A rir dele Pois sabiam Que ela estava Morta Diante daquele momento De dor e sofrimento Que enfrentava Jairo Ele teve Claramente A oposição De pessoas Que diziam Não vale a pena Por que você Continua Seguindo Jesus Não vale a pena Olha Você foi Buscar Buscar algo Você foi Buscar uma cura Ele já curou tantos E nem isso Você conseguiu Por que você Insiste Com isso Quantas vezes Nós somos Motivos de riso Pela nossa fé Por causa Da nossa opção De escolher Seguir E crer Em Jesus Quantas e quantas Vezes Somos Zombados Por termos Uma posição De dizermos Aquilo que é A nossa busca Por viver Uma vida De obediência A Jesus Quantas e quantas Vezes Somos Quase que Lixados Por termos Posições Antagônicas Diante daquilo Que é a proclamação Das ideias Que o mundo Tenta defender Mesmo que sejam Completamente absurdas E lógicas Há uma oposição As pessoas estão dizendo Olha não continue Crendo Não vale a pena Por que é que você insiste Em continuar Seguindo Esse Deus Por que é que você Continua Ainda atrás Dele E eu quero dizer A você Com toda clareza Que essa é uma Questão de escolha Sobre aonde Nós vamos Pôr a nossa Confiança Naquilo que falam Os críticos Na posição humana Naquilo que falam Os muitos Falsos Cientistas Naquilo que fazem Os filósofos Desse tempo Tentarem nos dizer O que a vida É ou deixa de ser Ou na verdadeira E inegável Irretocável Palavra de Deus Aonde nós vamos Pôr a nossa Confiança Qual a nossa Escolha E aí eu quero Deixar pra você Duas coisas Duas histórias Uma aconteceu Com um homem Chamado Mário Murilo É um pregador Ítalo Saxão Conferencista Internacional Fez muitas Conferências Em muitos Lugares E o seu Ministério Estava realizando Uma semana De pregações No Madison Square Garden Em Nova York E eles estavam pregando Fazendo divulgação Nas televisões Nas rádios E levantando Fazendo um grande Movimento Pra que muitas Pessoas pudessem Ir àquele Centro de eventos E ali escutarem A mensagem Do evangelho E na primeira E na primeira Noite Daquele encontro Dois homens Muito bem Vestidos Chegaram Ao lugar Onde estavam Os escritórios Que cuidavam Da administração Da cruzada Evangelística E perguntaram Pelo doutor Mário E disseram Nós queríamos Falar com ele Nós temos Um recado Do nosso chefe Queríamos conversar Com ele É possível Ele nos receber E algumas pessoas Tentaram Entrar em contato Com ele Ele aceitou Conversar com aqueles Dois homens Aqueles dois homens Foram muito bem Vestidos Muito bem apresentados Chegaram diante Do doutor Mário E disse Olha Nós temos um convite A fazer o senhor Nós escutamos Que o senhor Está fazendo uma grande Série de pregações E uma cruzada Aqui no Médicos E eu queria saber Do senhor Se seria Possível o senhor Ter um encontro amanhã Com aquele que é O presidente Da nossa Da nossa instituição E aí ele disse Mas do que se trata Ele disse Olha Nós somos da igreja De Satanás E o nosso bispo Presidente Queria conversar Com o senhor Amanhã O senhor aceitaria Conversar com ele Doutor Mário Disse Sim Eu aceito Conversar com ele Quando vai ser isso Amanhã Pode ser amanhã Pode ser amanhã Marcaram Antes do almoço E doutor Mário Então Seguiu para aquele Encontro No dia seguinte E quando ali chegou Foi Se deparou Com um escritório Belíssimo Muito bem Decorado E estilo Mais tradicional Mas muito bem Colocado Todas as coisas Arrumadas E tudo no seu lugar E ele foi recebido Por aqueles dois homens E mais algumas pessoas Que ali estavam E ele ficou aguardando Enquanto ele tinha A oportunidade De conversar Com aquele que era O líder Da seita Que eles diziam Da instituição Que eles diziam Ser a igreja De satanás Naquele lugar E aí abriu-se a porta Ele foi Encontro Aquele homem Mais uma vez Se depara Com um homem Vistoso Elegante De traje Fino Mas também De trato Fino Sabia falar Sabia se comportar Sabia tratar Das coisas Muito eloquente Começou a conversar Com o doutor Mário E aí ele disse Eu queria falar Algumas coisas Para o senhor Mas eu queria Que o senhor Olhasse algo E disse Aquele homem Puxou debaixo Da mesa Uma pasta Com recortes De jornal De revista E aí colocou Sobre a mesa E começou a dizer Para o doutor Mário Está vendo aqui Aqui está Esse homem Na capa Ele foi Capa da revista Tal E disse Olha Esse homem Chegou aqui Completamente falido Destruído A sua vida Arruinada Nós fizemos Um trabalho Com ele E hoje Ele é um dos mais Bem sucedidos Homens na sua área E aí ele foi passando Está vendo Este aqui Este aqui Teve um problema sério Caiu em desgraça Mas nós fizemos Um trabalho Para ele E hoje Ele é reconhecido E mais admirado Que existe Está vendo Esta mulher Ela teve um problema De saúde Ficou doente Nós fizemos um trabalho Ela foi restabelecida E tal Foi curada E está vendo Esta outra E foi passando E está vendo Este aqui Tem uma família Completamente destruída Está aqui Ele com a família Com a foto Mostrando que eles Estavam bem E foi Foi mostrando Depois ele fechou Aquele livro E disse Isso é o que o meu Deus faz E que faz o seu Deus Doutor Mário parou um pouco Fez uma oração rápida E disse Eu quero dizer Para o Senhor Duas coisas Primeiro lugar Você não serve A um Deus Só existe um Único e verdadeiro Deus Que é o Senhor Jeová Você não serve A Deus E você sabe disso Mas eu quero dizer Uma segunda coisa Para o Senhor Eu quero te dizer O seguinte Diante de todas Estas coisas Que você me mostrou Só há uma Que você não apresentou E essa sim É que vai definir Todas as outras Porque não adianta Ter dinheiro agora Porque um dia Você vai deixar de ter Não adianta Ter saúde agora Porque um dia Você vai deixar De ter saúde Não adianta Um momento de cura Porque depois Você vai voltar A ficar enfermo Não adianta Você me dizer Que passou por um problema De família E foi resolvido Porque outros problemas Haverão de vir Mas eu quero Que você possa Dizer no seguinte Haverá um dia E você sabe disso Que quando todas Estas coisas aqui Acabarem Quando todas Elas se findarem Quando não mais Existir esse mundo Quando você Saber Quando você Se deparar Com aquilo Que é o fim Da sua vida E da jornada Neste mundo Você haverá De se deparar Com alguém Eu sei Com quem eu Vou me deparar Eu vou me deparar Com meu Deus O Senhor E o Salvador Da minha vida Aquele que morreu Na cruz Em meu lugar E pagou os preços Do meu pecado Pagou o preço Dos meus pecados Naquela cruz Eu vou me deparar Com ele E vou ouvir dele Servo bom e fiel Sobre o pouco Foste fiel Sobre muito Te colocarem Entra no gozo Do teu Senhor Mas você não poderá Ouvir isso Porque você sabe Que você vai ouvir Gritos De angústia De desespero E dor E uma tremenda De uma gargalhada Zombando de toda Sua dedicação E entrega Aquele que você Diz seguir Mas eu serei recebido Pelo Pai Eterno E haverei de passar Toda a eternidade Vivendo no gozo Do meu Senhor Na alegria plena Da eternidade Nos céus É por isso Que eu não quero saber Se tem milagre Ou não tem milagre Se tem cura Ou não tem cura Se vai ter Promessas Cumpridas ou não Para aquilo que eu entendo Ser uma promessa Porque o meu Deus Cumpre todas as suas promessas Eu sei que haverá Uma certeza No meu coração Sempre Independente Do que aconteça Comigo Existe uma coisa Que ninguém pode tirar Porque a Bíblia diz Que Ele é poderoso Para guardar O meu tesouro Até o dia final E a eternidade Me está garantida Na glória E ninguém Me tirará Isso Esse é o Jesus Em que eu creio É por isso Que eu sigo A vida Pode me trazer Doenças Enfermidades Crises Problemas Dificuldades Mas nenhuma Dessas coisas Pode me tirar Da presença Do meu Deus E de passar A eternidade Ao lado Dele Na glória Essa é a certeza Que Deus Deixa para nós Muitas vezes Nós estamos Olhando para aquilo Que acontece Ao nosso redor E ficamos Como que em dúvida Será que vale a pena Seguir ou não Jesus Meu irmão A nossa vida É um sopro A vida Neste mundo Passa E a gente não vê Hoje pela manhã Eu me cruzei Com a criança Aqui na porta Eu disse Meu Deus Eu te segurei no colo Você já está Com 12 anos A vida passa E a gente não percebe Mas nós temos Uma certeza Conosco É a certeza Da eternidade Ao lado De Cristo E eu posso Viver essa experiência Porque Ele Não vai falhar Porque foi nele Que eu coloquei A minha vida E entreguei A Ele E a dediquei Para todos sempre É por Ele Que eu espero Algum tempo atrás Eu estava Ficando visitas E aí eu fui visitar Uma pessoa E quando eu cheguei lá Ele morava aqui Na Tijuca Chamou Fui recebido Por uma senhora A senhora Dizia Aguarda um pouco Ele está chegando E aí ele entrou Se apresentou Dizendo que era Oficial da Marinha Eu olhei para ele E disse Eu conheço esse homem De algum lugar E mais uma vez O Espírito de Deus Faz aquele raiozinho Eu disse Eu lembro de você Como assim Se eu lembro de mim Eu lembro Você me disse Um dia Que era filho de pastor Ele olhou para mim Se é verdade Eu sou filho de pastor Mas como é que o senhor Lembra disso Eu lembro Eu lembro que o senhor Foi a minha igreja Algumas vezes No ano 99 2000 Ele disse Se é verdade Eu fui lá mesmo Pois é Eu lembro do senhor Eu orei muitas vezes Pelo senhor Eu lembro que o senhor Ia acompanhado De uma senhora Que não é essa senhora Que está aí Ele disse Se é verdade Não é a mesma não Pois é E eu tenho orado Pela sua vida E aí ele disse Pastor Eu queria contar um pouco Da minha história Se eu tenho tempo Para ouvir Eu vim aqui Para visitá-lo Estou com todo o tempo Do mundo Fique à vontade E aí ele começou A contar Foi criado na igreja Dos pais Sempre dedicados Ao evangelho E a criação Dos filhos Na palavra E aquele jovem Com 16 para 17 anos Começou a se interessar Pela carreira militar E passou Nessas escolas Da marinha E foi estudar E depois começou Fez um curso E passou Para ser oficial E começou A seguir a vida Mas ele Tinha um problema Com o qual Não conseguia lidar Muito bem Que era a questão Da homossexualidade E aí isso Foi afastando ele Da família Das pessoas E quando ele Veio à igreja Naquele tempo Esses eram Dos pedidos Que eu lembro Que aquela senhora Me fez Com quem ele Vivia Então E aí ele Me disse Depois daquele tempo Que eu frequentei Essa igreja Eu saí Decidi me lançar Na vida política Na carreira política E aí Pastor Eu me envolvi Com aquilo Que de pior existe Em termos De feitiçaria De satanismo Eu fiz pacto Com tudo E com todos Eu posso dizer Ao senhor Que de fato Eu vendia A alma O diabo E a minha vida Tem sido Um completo Inferno Desde então Eu não tenho Um empigo De paz Eu não tenho Um dia De tranquilidade Tudo que o senhor Está vendo aqui Ele estava Morava muito bem Um belo apartamento Ele disse Tudo que o senhor Vê aqui É tudo mentira A minha vida É uma grande mentira Eu vivo A pior vida Que alguém Pode viver E aí Ele concluiu Dizendo Mas sabe Por que Eu vivo Deste modo Pastor Porque eu escolhi Não Confiar em Jesus Pastor Eu estou assim Porque eu não Confiei em Jesus Eu tive Eu tive Para viver Uma vida Melhor Eu tive Tudo Para viver Uma vida Abundante Mas eu escolhi Não confiar Em Jesus Por causa Dos meus desejos Dos meus anseios Por causa Da minha ganância Da minha arrogância Eu escolhi Eu escolhi Extremamente emocionado Dizendo Eu escolhi Não confiar Em Jesus Meu amigo Meu irmão Você tem Certeza Que a sua fé É verdadeira Ela perdura Apesar Das dificuldades Ela é uma fé Que leva você Além desta vida E o traz Paz e tranquilidade Quando se trata Da eternidade A sua fé Leva você A uma vida De obediência A Jesus De entrega De confiança De mudança De transformação Se é isso Que acontece A sua fé Em Jesus É verdadeira Mas se não É isso Eu quero Te desafiar Nesta noite A tomar Um passo Tomar a direção De confiar Em Jesus De confiar Somente Em Jesus De crer Completamente Nele E tão somente Nele De deixar Todas as outras Coisas Que talvez Você tenha Abraçado Como verdadeiras Como sérias Como sensatas Como racionais Como impressionantes E crer Somente Em Jesus Cristo Se você Quiser Hoje Viver Essa fé Que transforma Que abençoa Que conduz Nos Muito além Dessa vida Mas que nos conduz Até mesmo A eternidade Eu quero desafiar Você a tomar Um passo Tomar Uma decisão De fé Uma fé Que faça Sua vida Diferente Que você possa Dizer Com toda Clareza A minha vida Agora É De Jesus Você quer fazer Isso hoje Se você deseja Fazer Eu quero fazer Um convite A você Nesse instante Baixe a sua cabeça Feche os seus olhos Por alguns minutos Eu quero te convidar A orar Nesse momento Dizendo isso Ao Senhor Dizendo Deus Eu quero sim Uma vida Que seja Transformada Pela Tua interferência Pela entrega Pela minha dedicação Pela minha Completa Rendição Ao Senhor Eu quero sim Uma vida Que seja Uma vida Mudada Porque tu Estás agindo Em mim Baixe a sua fronte Nesse instante Vamos juntos A presença de Deus Em oração Deus amado E bendito Te louvamos Porque um dia O Senhor Pela sua infinita Graça Bondade E amor Para conosco Nos alcançou Veio nos buscar Deixou a sua Glória Abriu mão Senhor Daquilo que Era teu Por direito Para que aqui Estivesse entre nós Com o intuito Senhor De nos resgatar Do mal Do pecado Das trevas De Satanás E nos colocar Senhor Na tua presença Senhor No teu reino Deus E nos dar uma experiência De completa transformação Mudança Que só o Senhor Pode fazer Ó Deus Nesse momento Mais uma vez Nós somos gratos Porque cremos Senhor em ti Confiamos em ti E somos gratos Porque sabemos Que o Senhor Tem nos dado Motivos E o Senhor De crermos Continuamente Nós não temos Por que duvidar Mesmo que a nossa Mente frágil Fraca Fale em alguns momentos Muitas vezes Nos engana Em determinados instantes Mas a tua palavra Continua a nos afirmar Que aquilo que cremos Senhor Em quem cremos É fiel É verdadeiro É digno Da nossa confiança E ele nunca Nos abandonará Ó Deus Aqui há pessoas Que certamente Vieram a este lugar E eles desejam Viver uma vida De fé verdadeira De confiança verdadeira De entrega Senhor A ti por completo Total Rendição Senhor Diante de ti Dizendo Senhor Com toda clareza Olha Deus A minha vida Está completamente Nas tuas mãos Eu quero viver Simplesmente Para o Senhor Completamente Para ti Eu quero viver Senhor Crendo tão somente Em ti Senhor E mais nada Em ninguém Ó Deus Que hoje A noite Eles saiam daqui Cheios Plenos Completos Senhor Da pessoa bendita De Jesus De uma experiência Verdadeira e real Contigo Ó Deus Para a glória Do teu nome Senhor No nome de Jesus É que nós oramos Pai Clamamos a ti Senhor Nestas bênçãos Amém E amém Senhor Amém 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 Amém